É, agora lascou. Gente, diferente dos outros vídeos que eu reagia, a pessoa tentando colocar ali a contenção e quando mordia, entrava, só que muito apertada, a pessoa... Nesse caso, a contenção nem entra, eu vou explicar porquê. Na situação em que a pessoa tenta colocar a contenção, ela entra sim, mas bem apertado. Isso quer dizer que a pessoa ou ficou um ou dois dias ali sem a contenção, é suficiente que seu dente já movimentar. Como a sua contenção é feita ali no final do tratamento, em que seus dentes estão todos retinhos, a sua contenção vai entrar em dentes retinhos. Se o seu dente entortar, se for apenas ali um pouquinho tortinho, aí sim vai entrar, mas bem apertado. Podendo até reverter a situação se você utilizar ali 24 horas. Mas nesse caso do vídeo em que a contenção nem sequer entra, você vai ter que usar de novo o aparelho. Por menos tempo, mas vai ter que usar de novo. Desentortando só aqueles dentes ali que entortaram, e aí tira e faz a contenção de novo e usa certinho. Ou pra ajudar você, nós, os odontistas, alguns de nós fazemos um alinhador ali. Aquela placa transparente que a gente encaixa, que também é conhecido como Invisalign, mas uma versão bem mais simples. É só pra desentortar um dente. E aí depois tira e faz uma contenção também transparente.